Eu disse que estou tentando colocar o Novas Séries em ordem e estou cumprindo a minha palavra. Aqui está o Novas Séries do mês de abril de 2018. A ideia é entrar em 2019 com o pé direito, em dia, sem deixar nada para trás. E nessa de não deixar nada para trás eu preciso saber mais sobre o público que acompanha o canal e para isso eu peço que quem ainda não respondeu a pesquisa que estou fazendo para descobrir mais sobre os Rabugentos, que responda por favor. Quem já respondeu não precisa responder de novo, quem ainda não respondeu, o link está no primeiro comentário deste vídeo, responde lá, é rapidinho, não leva nem cinco minutos e você vai me ajudar a entender o que os Rabugentos querem e a dar um norte sobre como melhorar tudo para 2019. Minha série em três episódios que adapta um dos livros de Agatha Christie. Rachael Ardell, rica herdeira de uma fortuna, é encontrada morta em sua propriedade. O jovem Jack é preso pelo crime, mas dezoito meses depois surge um homem que afirma que Jack é inocente. Uma série de altíssimo nível com uma produção incrível, muito bem feita, além de ter um bom texto e uma boa direção. E o melhor são apenas três episódios, dá para ver rapidinho. Uma série adolescente de ficção científica em seis episódios meio bizarra sobre uma garota que vive entre um mundo real e um mundo virtual. Aí ela faz umas amizades tão estranhas quanto a série. Uma garota desaparece e ela precisa desvendar o mistério por trás de tudo. É para ser inovadora? Talvez seja, mas é meio devagar e chata. Parece que não chega a lugar nenhum. O roteiro tenta ser envolvente, mas parece meio fora da realidade. Vale pela curiosidade? Talvez. Ficção científica meio estranha sobre uma cidade costeira que se vê cheia de refugiados que chegam pelo mar fugindo de uma guerra. O problema é que esses refugiados estão chegando de uma guerra que se passa 180 anos no futuro causada por um grupo de seres humanos geneticamente modificados com superpoderes. O piloto de The Crossing é bem chato. Nem mesmo o tal do grande mistério é atraente o suficiente para a gente ficar interessado. Já foi cancelado. Trey Barker é um gangster das antigas que volta para casa depois de 15 anos na prisão. Só que o Brooklyn mudou muito nesses 15 anos. As pessoas que moram no bairro, as lojas, todo o ambiente mudou. E a sua ex-namorada, Shay, agora cria seus filhos gêmeos com um padrasto branco. Trey decide não mais se meter em confusão para continuar próximo dos seus filhos, mas isso não é fácil. Uma comédia de situações inteligente e até que bem escrita, mas não tem nada assim muito diferente. Se você gosta do Tracy Morgan, assista. Um ex-espião aposentado mora no meio do nada para se esconder do seu passado. Mas o seu passado acaba por encontrá-lo e ele precisa sair da aposentadoria. A velha história de sempre com mortes, tiros, ação, mas pouca coisa interessante para realmente fazer valer a pena gastar seu tempo com ela. Por isso tem vários outros dramas de espionagem mais interessantes por aí, e esses outros não vão te fazer dormir. Finalmente 2018 apresentou uma série interessante em todos os aspectos. Baseado em um romance, The City and the City é sobre uma investigação de assassinato em duas cidades separadas que ocupam o mesmo espaço simultaneamente, combinando ficção científica com drama policial procedural. Theodore Brollo é um inspetor do Esquadrão de Crimes Extremos da cidade de Bezel que precisa investigar a morte de Mahalia Gary, uma estudante estrangeira que foi assassinada e desfigurada nas ruas da cidade. Acontece que essa estudante estava envolvida numa confusão política e cultural na cidade gêmea de Ucoma, e as duas polícias passam a trabalhar juntas, tudo indica que tem uma terceira cidade existindo com essas duas. Ficção Científica com área de policial no ar das boas, vale dar uma olhada, tem apenas quatro episódios. Eve, uma funcionária de baixo escalão de uma agência secreta britânica, é indicada para estudar um caso de série de assassinatos por toda a Europa, que podem envolver Villanelle, uma perigosa e caprichosa mercenária que leva uma vida de luxo graças ao seu trabalho. Num jogo de gato e rato, as duas ficam obcecadas uma pela outra. Uma das melhores séries do ano, com uma bela história e um ritmo muito bom daqueles que podem te surpreender, episódio por episódio, cada vez melhores. Uma versão surpreendentemente moderna de um gênero tão batido. Veja. Uma série de advogados, nesse caso de uma advogada que se torna a defensor da professora pública mais talentosa de Nova York. Para quem gosta de séries de advogados, eu não gosto, acho tudo igual. Série meio mexicana, meio espanhola sobre a mulher de um mafioso que decide forjar o seu sequestro e o dos filhos para se proteger dos inimigos do marido. Aí todo mundo passa a ir atrás dela. O marido, os inimigos do marido e a polícia. A ideia até que é boa, mas o resultado é uma série meia boca cheia de furos de roteiro, com cara de novela da Globo e com episódios longos demais. Perdidos no Espaço é um daqueles clássicos da televisão americana que nem originalmente eram bons, mas que fizeram sucesso pela ideia criativa e pela sensação de exploração do espaço desconhecido. Agora a Netflix fez a sua releitura dramática da série e a tornou um drama familiar triste, com pessoas que parecem não se gostar uma das outras sem o lance da aventura, apenas com problemas de relação entre eles. Qualquer novo Perdidos no Espaço não precisaria de muito esforço para ser melhor do que a série original. O problema aqui é que eles se perdem muito rápido no roteiro e fica tudo muito chato muito cedo. Tem um vídeo exclusivo no canal, clique no link que aparece aqui em cima. Romance, suspense e perigo se unem aos segredos que surgem nessa minissérie baseada em um romance de Wilkie Collins, considerado por muitos o primeiro romance de terror psicológico. Esse conto sobre a Mulher de Branco deveria levar os espectadores a uma viagem arrepiante pelos caminhos sombrios e corredores das casas de campo inglesas até as profundezas de um manicômio vitoriano. Mas não leva. Segue um padrão medíocre de produção que não chega a lugar nenhum. Um jovem obcecado pelo paranormal chega a uma pequena cidade convencido de que um fenômeno está prestes a acontecer. Ao mesmo tempo é descoberto numa floresta o corpo de um homem desaparecido há trinta anos cujo cadáver permaneceu exatamente o mesmo por três décadas. Uma série espanhola de terror, nitidamente de baixo orçamento, que mistura as histórias pessoais dos personagens com lendas de bruxas que habitam as florestas da Galiza há muito tempo. Uma série mexicana sobre um jovem humilde que atravessa todas as barreiras sociais para subir na escala econômica e política, e sobre um jovem herdeiro que luta para esclarecer o assassinato do pai. Crimes, traições e decepções em uma série de conflitos que apresentam uma narrativa sobre como é a realidade mexicana atual. O ator Gael Garcia Bernal é um dos criadores da série, um projeto feito para competir com outras séries em nível internacional, e é uma boa série, bem escrita, bem dirigida e com bons atores. Um drama político para quem gosta de dramas políticos. Minissérie britânica em seis episódios sobre uma família de advogados que lida com divórcio e separações. Escrito, dirigido e produzido por mulheres, The Split é uma série cujos principais personagens masculinos, são em grande parte definidos por suas relações com os personagens femininos. Mais uma série de advogados, desta vez inglesa, com um ritmo lento e personagens que chegam a ser desagradáveis. Nem perca o seu tempo. E este foi mais um Nova Séries, e fica de olho que daqui a pouco tem mais. E não se esqueça de responder à pesquisa, o link está no primeiro comentário deste vídeo. Seja membro do clube de canais do Nerd Rabugento. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica nele e faça parte do Clube dos Rabugentos. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.